Fala, família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à análise do edital do concurso do Banco do Brasil. Eu sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras bancárias. Vou fazer essa análise para você sem enrolação, indo direto ao ponto. E no final ainda vou falar, obviamente, sobre a minha matéria, o que você deve focar, o que você deve estudar. Te dá aí uma orientação para você detonar nessa provinha do Banco do Brasil. Beleza? Então, sem mais delongas, sem quiri-quiri-corococó, vamos à análise do edital do Banco do Brasil. Vamos lá. Se liga aí na parada. Vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Principais informações sobre o concurso do Banco do Brasil. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar aqui é da banca. Qual é a banca organizadora do concurso? É a Banca CIS Gran Rio. Isso é muito importante. Por quê? Sabendo a banca, você já tem um direcionamento. Fez lá, estudou a teoria. Agora eu vou praticar. Agora eu vou exercitar. Então, quando você for exercitar, quando você for resolver questões, você vai pegar questões de qual banca? Da Banca CIS Gran Rio. Beleza? Pô, tio Marcos, você sempre fala nas suas aulas que as banquinhas se olham. Pô, maratonei ali as questões da CIS Gran Rio. Detonei as questões. Pô, teria uma sugestão? Teria alguma sugestão aí para outra banca? Sim, a FCC. Por quê? A FCC, ela já fez concursos para o Banco do Brasil. Tem algumas provinhas aí que a banca foi a FCC. Então, a FCC é uma banca interessante. Quer dar uma zapeada? Quer olhar o mundo? Cara, dá uma olhadinha ali na FCC. Foco? CIS Gran Rio, obviamente. Esse é o seu foco. CIS Gran Rio. Mas, quer dar um passo? Quer dar mais um passo? Quer olhar o mundo aqui fora? Dá uma olhadinha ali na FCC. Beleza? Agora, sobre os cargos. Vamos lá. Agora, falando dos cargos. Está aqui. Cargo escriturário. Aí, tem dois tipos de escriturários aí. Tem o agente de tecnologia, que é o cara que trabalha ali na área de programação, na área de TI, uma coisa mais específica. E tem o escriturário agente comercial, que é o que a gente está mais acostumado. O cara que trabalha ali com atendimento ao público, que vende carteiras do banco ali. E é aquele cara mais operacional ali do dia a dia ali do banco. Então, tem esses dois tipos de escriturários. Mais à frente, a gente vai trocar uma ideia sobre esses cargos. Beleza? Inscrições. Está aqui. IPC, importante pra caramba. Vai do dia 24 de junho ao dia 28 de julho. Então, anota isso aí que é importante. Data da prova, dia 26 de setembro. Então, dá tempo aí da gente estudar, fazer uma programação legal e estudar. Dá tempo. A taxa, o valor é bem baixo. Se você comparar aí com outros concursos, o valor está bem acessível. O valor de R$ 38,00. Se você comparar com outros valores, com outros concursos, com certeza o valor está bem agradável. Está bem acessível. E o legal desse concurso é que esse concurso será regionalizado. Como assim, Marcão? Explica essa parada pra gente. Vamos lá. Vamos supor que você mora no Rio de Janeiro. Então, quando você fizer lá a sua inscrição, você vai poder escolher a região do Rio de Janeiro. As agências localizadas aqui no Rio de Janeiro. Essa é a ideia do regional. Ah, Marcão, eu sou de São Paulo. Então, você vai colocar lá pro estado de São Paulo. As agências lá do estado de São Paulo. Pô, eu sou de Pernambuco. Pô, eu sou da Bahia. Então, o legal é que todo o Brasil, o cara vai poder trabalhar aí na sua localidade. Porque tem vagas aí pra todo o Brasil. Legal? Tem vagas pra tudo quanto é lugar aí do Brasil. Pô, eu sou da Bahia. Eu sou do Rio Grande do Sul. O concurso é regionalizado. Então, você pode escolher essa praça aí pra você trabalhar. Isso aí eu achei bem bacana também do concurso. Agora, falando do número de vagas. Também outra coisa interessante. Tem muitas vagas. São 2.240 vagas imediatas. Então, passou. Tá dentro do número de vagas. Tudo lindo. Cara, é só chegar lá no banco. Tá dentro do número de vagas. Tudo lindo. É só esperar o dia e você já vai começar a trabalhar. Já dá uma passadinha ali na agência. Tá dentro do número de vagas, cara. Tem 2.240 vagas imediatas. Cara, é muita vaga. E ainda tem 2.240 vagas pra cadastro de reserva. Pô, eu achei bem interessante, cara. É uma oportunidade muito legal aí pra quem tá estudando, quem tá na correria aí, que queria um concurso, né? Um concurso legal. Pô, esse concurso do Banco do Brasil, pra mim, é uma oportunidade sensacional, cara. A taxa de inscrição é barata. Tem várias, né? São muitas vagas. Pô, bem interessante, cara. Bem atrativo esse concurso. Salário. Salário é de 3.022,27. Só que tem os benefícios, tá? Então, com certeza, o teu salário vai ser muito mais que isso daí, tá? Dentro dos benefícios, eu até selecionei aqui alguns, ó. Até anotei aqui no papelzinho. Fiz uma colinha. Você vai ter aí um auxílio creche. Um auxílio alimentação. Você vai ter participação nos lucros, tá? Tem possibilidade de ascensão, né? Na carreira profissional. Com certeza, você com o tempo, você vai passar aí pra outros cargos e o teu salário vai aumentar. Então, tem vários benefícios aí que, com certeza, o teu salário vai passar de 3.022,27. E o grande atrativo da carreira bancária é a quantidade de horas trabalhadas, né? Você vai trabalhar aqui, ó, 30 horas semanais. Beleza? Esse é o grande atrativo, né? Pô, o bancário não trabalha nada. Então, isso também não deixa de ser um atrativo. Então, família, tá aqui as principais informações sobre o concurso. Tá legal? Coloquei aqui as principais informações. Lembrando, colocamos aqui na descrição do vídeo o edital. Tá? O interessante... Tá? Eu vou fazer aqui uma análise, vou trocar uma ideia com você. Mas o interessante é que você leia todo o edital. Legal? Então, depois você baixa aqui o edital. Tem um link aqui pra você. Tá legal? Agora, vamos lá, família. Dando continuidade aqui. Vamos falar agora da prova objetiva. Tá? A prova objetiva, ela terá 70 questões. Tá? 25 de conhecimentos básicos e 45 de conhecimentos específicos. Então, tem 70 questões. 25 de conhecimentos básicos e 45 de conhecimentos específicos. Aí, eu destrinchei aqui a parada pra você. Prova objetiva para o escriturário, agente comercial, para o cargo de agente comercial. O que eu falei pra você? Agora, as vagas são regionalizadas. Tá legal? Então, pro cargo de agente comercial, você vai poder escolher a sua praça. Se você é do Rio de Janeiro, você vai poder escolher ali, as agências ali, a região ali do Rio de Janeiro. Se você é de São Paulo, região de São Paulo. E assim sucessivamente. Essa é a ideia das vagas regionalizadas. Você pode trabalhar aí no estado que você mora. Essa é a ideia, em outras palavras. Vamos lá. O que que faz aí o agente comercial? Falei lá rapidamente, mas eu vou repetir aqui pra você. O agente comercial é o antigo técnico bancário. É o que a gente está mais acostumado a ver no banco. O cara que presta ali aquele atendimento pra gente, trabalha com vendas, ele vai querer te oferecer um cartão de crédito, vai querer te oferecer algum plano previdenciário, se ele vê que tu tem muito dinheiro ali no banco, ele vai querer fazer um investimento, te convencer ali a fazer um investimento. Enfim, esse é o cara, esse é o agente comercial. Beleza? Agora, falando ali da provinha, da prova objetiva. Vamos lá. Conhecimentos bancários. O que que cai na prova objetiva de conhecimentos bancários? Vai cair a disciplina, o assunto, língua portuguesa. Português cai tudo quanto é concurso, né? Dez questões. E olha o peso. 1.5. Matemática. Cinco questões. Olha o peso. 1.5. Língua inglesa. Cinco questões. Peso 1. E atualidades. Cinco questões. Peso 1. Então, eu não preciso nem falar, né? Tem que dar atenção aqui, ó. Língua portuguesa e matemática. Não tem pra onde correr. Banco do Brasil. Não tem pra onde correr. Lágrimas vão rolar. Legal? Porque o peso é maior. Então, tem que dar uma atenção a essas duas disciplinas aí. Agora, conhecimentos específicos. Vamos lá. O que que vai cair em conhecimentos específicos para o cargo de agente comercial? Matemática financeira. Cinco questões. Peso 1.5. Conhecimentos bancários. Dez questões. 1.5. Informática 15. 1.5. E vendas e negociações. Quinze questões. 1.5. Aqui, tem que saber tudo. Porque é o mesmo peso. Então, tem que estar em dia aqui, ó, com todas essas matérias. Tem que dominar todas essas matérias. Todas elas são muito, muito, muito importantes. Legal? Então, tem mais ali, né? Matemática financeira, que o aluno tem muita dificuldade. Então, você tem que dar atenção, porque perder um pontinho aí, cara, pode te tirar do concurso. Então, aqui, na parte específica, cara, você tem que estar tudo lindo. Você tem que estar dominando isso daí. Legal? Agora, vamos lá. Para o outro cargo. Falando da prova objetiva do outro cargo, que seria agente de tecnologia. Esse aqui, as vagas não são regionalizadas, tá? As vagas são apenas para o Distrito Federal, onde é a sede do BB. O agente de tecnologia é aquele cara que vai trabalhar, né? É a mente ali pensante, né? O cara vai trabalhar na parte de programação, na área de TI. Então, esse cara, ele vai trabalhar lá na sede. Então, as vagas são destinadas para a sede, lá no Distrito Federal. Beleza? Conhecimentos bancários, conhecimentos bancários, perdão. Conhecimentos básicos, tá? A parte de conhecimentos básicos é a mesma do agente comercial. Está aqui, ó. Língua portuguesa. Dez questões. Matemática. Cinco questões. O peso também é o mesmo, 1.5. Língua inglesa. Cinco questões. Peso 1. E atualidades. No mercado financeiro, né? Cinco. Também peso 1. Então, aqui é a mesma coisa. Vai focar no que tem mais peso. No caso aqui, seria a língua portuguesa e matemática. Não tem para onde correr. Agora, a parte de conhecimentos específicos da prova de agente de tecnologia. Tem aqui, ó. Tão temida probabilidade estatística. Não tem jeito, ó. Cinco questões. 1.5. Parte de conhecimentos bancários. Cinco questões. 1.5. E tecnologia da informação. 35 questões. 1.5. Legal? Aqui, com certeza, você tem que focar tudo. Por quê? A galera tem o mesmo peso. Tá? A galera tem o mesmo peso. Eu acredito que nessa parte específica de agente de tecnologia, o que vai fazer a diferença vai ser a tecnologia, né, da informação e a parte de probabilidade estatística. Tá? Dá um pulizinho a mais nesses dois assuntos. Tá? Probabilidade estatística e tecnologia da informação. A galera acha que isso daí é informática, tá? Mas isso aí é uma outra parada. Tem uma galera que bota aí, rola aí um embrumeixo nos cursos. Só que isso daí é uma outra parada mais específica. Legal? Então, você tem que dominar isso daí. A parte de tecnologia da informação e probabilidade estatística. Legal? Beleza? Deixa eu molhar aqui a palavra. E aí? Tá curtindo a análise? Tá curtindo? Coloca aí no bate-papo. Sim ou não? Coloca aí. Vamos olhar aqui a palavra rapidinho. Pra gente continuar. Deixa eu ver se cortou alguma coisa. Não? Vamos lá. Dando continuidade aí na nossa análise. Vamos lá. Além da prova objetiva, esse concurso terá uma prova discursiva. Para ambos os cargos. Que seria uma redação. Tá? Uma redação. Aí, vamos lá. O choro é livre, hein? Prova objetiva. Mas, prova discursiva, pra fazer tudo isso aí, você terá cinco horas de prova. Legal? Então, você tem que ter uma estratégia. Você tem que ter uma estratégia. Eu sempre falo pro aluno, comece a prova pela disciplina que você tem mais confiança. Pô, você é bom em português? Começa com português. Decorou lá? Memorizou lá o conhecimento bancário? Pô, tá com tudo na cabeça? Começa com conhecimentos bancários. Porque isso vai te dando moral. Não comece a prova pela disciplina que você tem mais dificuldade. Comece sempre pelaquela disciplina que você... Pô, não. Isso aqui eu sei. Isso aqui eu tô firme. Comece sempre por ali. Legal? Fica aí a dica pra vocês. Agora, vamos trocar uma ideia sobre cotas. Tá? Esse concurso teremos cotas raciais, né? Negros ou pardos, vai pegar aí 20%. E temos cotas para candidatos com deficiência, que vai pegar aí 5%. Essa parte aqui de negros ou pardos, cuidado, tá? Vai ter uma aferição. Vai ter uma entrevista ali, tete a tete, né? Onde uma banca vai começar a te analisar ali, cara. Né? Pô, você é alemão, olho verde, pô, botou lá que é negro ou pardo. Cara, vai perder. Porque vai ter uma banca, né? Te analisando ali o fenótipo, não sei o que, cor de pele, cor não sei o que, cabelo, blá 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 blá. Então, vai ter uma análise minuciosa aí, pra ver se realmente você se encaixa ali nos negros ou pardos. Então, cuidado com isso, porque vai ter uma entrevista, vai ter uma aferição nessa parada. Legal? Beleza? E, por fim, pra gente finalizar aqui, né? Eu vou falar um pouquinho agora da disciplina que temos aqui no Matemática pra Passar. O assunto que a gente domina. Que seria matemática, matemática financeira, probabilidade e estatística. Ficou um pouquinho quente aqui. Deixa eu diminuir a temperatura. Agora é com a gente, né? Tudo nosso. Vamos lá. Agora eu vou te dar aqui algumas dicas. Vamos lá. Falando aqui do conteúdo de Matemática. O conteúdo de Matemática é pra ambos os cargos, tá? É pra ambos os cargos, tá? Tanto pro agente de tecnologia, quanto para o agente comercial. São cinco questões. E lembrando, tem peso, tá na parte de conhecimentos básicos. Só que essa partezinha aqui, tem peso 1.5. Então, é importante que você domine aí essa parada, tá? Por causa do peso. Vou colocar aqui, ó. 1.5. Legal? Agora, vamos lá. Parte de Matemática que você tem que focar. Que tá lá no seu edital, né? Fiz um resuminho aqui pra você. De Matemática. Com certeza, essas cinco questões vai estar dentro desses assuntos aqui, tá? Você tem que dominar esses assuntos aqui. Contagem. O que seria contagem? Contagem é a mesma coisa que análise combinatória. Arranjo, permutação, combinação. Cara, tem que dominar isso daí. Tem grande chance de ter uma questãozinha de contagem. Logarítico. Pô, Cis Granhi adora. Funções. PA ou PG. Matrizes. Determinante. Sistemas lineares. Porcentagem. E razão e proporção. Então, com certeza, essas cinco questões de Matemática tá dentro aí desses assuntos, tá? Tá dentro aí desses assuntos. Beleza? Então, de Matemática, tá? Na minha humilde opinião, seria isso daí. O mais importante pra você focar. Matemática financeira. Vamos lá. Matemática financeira. Cinco questões. E também o peso. 1.5. Então, você não pode dar mole aqui na financeira. Falou em banco. Falou em Matemática financeira. O que é importante? Na parte de Matemática financeira, que você tem que focar. É essa parte aqui. É a parte de descontos. Equivalência de capitais. Estudo das taxas. Rendas certas. E sistema de amortização. Cara, sempre cai uma de sistema de amortização, né, cara? Sistema SAC, sistema PRACE. Sempre cai uma dessa aí. Então, esses são os temas quentes para a Matemática financeira. Com certeza, essas cinco questões estão dentro aí desses assuntos. Legal? E a outra parte, né, que os alunos entram em pânico, né, que ficam aí apavorados, é a parte de probabilidade e estatística. Que são cinco questões. E também tem o peso aqui, ó, de 1.5. Não tem jeito. Não tem para onde correr. Tá? Se vai fazer o bebê, tem que dominar as atas. Então, vamos lá. Na parte de probabilidade, na parte de probabilidade estatística, você tem que saber isso daqui, ó. Probabilidade, obviamente. Medidas de tendência central. Aí, o que que entra aqui em medidas de tendência central? Média, moda e mediana, tá? Média, moda e mediana. Medidas de dispersão. Quais as mais importantes? Variância e desvio padrão. Tem que saber. Variância e desvio padrão. Tabelas e gráficos. Tabelas e gráficos. Também é um tema quente. Porque ele pode jogar ali uma tabelinha. Ele pode te dar ali um gráfico. E pedir, por exemplo, para você calcular a média, calcular a mediana. Então, tabelas e gráficos também é um assunto importante. Aí entra a parte mais pesada, né? Covariância. Distribuição de probabilidade. Isso aqui vai cair, com certeza. Distribuições discretas. Aí o bizu é você estudar apenas a binomial, porque é o que está lá no edital. Distribuições contínuas, apenas a normal. Técnicas de amostragem. Teste de hipótese. Correlação linear. E regressão linear. Então, esses seriam os temas quentes de probabilidade estatística que você tem que saber. Eu esqueci de colocar aqui a parte de raciocínio lógico. Que também vai cair na tua prova. Então, de raciocínio lógico, vamos lá. Vou colocar aqui para você. O que é importante de raciocínio lógico? É a parte de proposições. Você tem que saber o que é uma proposição simples. Uma proposição composta. Depois, a parte de tabela verdade. Tem que saber tabela verdade. A parte de equivalências lógicas. E a parte de negação. Tá legal? E a parte de negação. E vou colocar aqui também a parte de diagramas lógicos. Que está associada à parte de conjuntos, né? Também está lá no nosso edital. Então, no raciocínio lógico, seria isso daí. Acho pouco provável cair uma questãozinha de raciocínio lógico. Mas, se eu fosse apostar, seria isso daí. Só que essa parte de raciocínio lógico, ela está na parte de matemática. Na parte de conhecimentos básicos. Tá legal? Está lá inserida naquelas cinco questões. Beleza? Então, acho pouco provável ele cobrar mais. Tá aí o conteúdo que eu acho que você tem que estudar. Tá legal? Então, família. É isso aí. Fizemos uma análise aqui bem sucinta, né? Do edital. Espero de coração ter ajudado. E você que está se preparando para beber e quer estudar de uma forma correta, quer realmente entender lá as questões, não quer ficar chutando na prova, não quer ficar ali moscando na prova. Cara, está aqui a oportunidade. É o nosso curso específico para o Banco do Brasil. E esse curso, ele está com quatro bônus. Quatro bônus. Na verdade, cinco. Porque eu autorizei dobrar, tá? Eu estou dobrando aí o prazo do curso de vocês. O curso, ele tem um prazo de seis meses. Tá? Só que dobramos o prazo do seu curso. Então, na verdade, você está levando aí cinco bônus. Tá legal? Cinco bônus. Quer saber valores, né? Quer saber o conteúdo? Cara, entre em contato com a gente. O Júnior, com certeza, está colocando aí o link para você com o número de celular dele, o número do WhatsApp. Cara, adiciona aí e entre em contato com ele, porque aprovinha em setembro. Então, a gente tem que começar o quanto antes essa preparação. Beleza? Tem tudo lá no curso. Ah, Marcão, vou fazer para a área de tecnologia. Tem lá a parte de probabilidade estatística. Pô, Marcão, vou fazer o comercial. Tem lá a parte de matemática financeira, raciocínio lógico. O curso é completasso. E esse curso vai te levar para um outro nível. Ficou interessado? Então, anota aí. O Júnior está colocando aí no bate-papo, tá? Ele já está colocando aí no bate-papo o número dele. Mas eu vou colocar aqui na telinha. 021-9702-99443. Legal? É só falar com o Júnior. Manda uma mensagem lá para ele. Eu quero... Eu quero... Essa é a mensagem. Eu quero... Beber! Eu quero o Banco do Brasil. Ele vai te mandar o link do curso. E aí, se você tiver alguma dúvida, ele vai esclarecer. Vai falar de valores, enfim. Tá legal? Ele vai te dar todo o suporte aí necessário. E amanhã... Amanhã... Faremos uma aula aqui no canal. Fique ligado. Tá? Faremos uma aula aqui no canal sobre matemática financeira. Eu vou escolher um tema aqui. Eu estou bolando aqui um teminha. Um tema. E a gente vai detonar. E vamos juntos nessa caminhada. Amanhã... Faremos uma aula. E vamos começar aí a nossa jornada rumo ao Banco do Brasil. Legal? Não perca tempo. Porque a única coisa na vida que não volta... É o tempo. Né? O tempo não para... Não para... Não para... Cazuza, né? Tá? Aí, pô... Lá em setembro... Você vai querer fazer o curso. Aí não tem como. Aí não tem como eu te ajudar. Aqui não existe milagre. Aqui existe trabalho. Beleza? Muito obrigado. Cara, adiciona aí o Júnior. Clica aí. O link do curso está aqui na descrição do vídeo também. Tá? Clica aí. Vamos juntos. A hora é essa. E matemática é o quê? Para passar. Insista, persista e não desista. Valeu, família. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.